Tá legal? Então anota aí que na minha tarefa de rimar nós é profissional, caralho Pode abraçar Pode abraçar Esse caveirinha Esse neguinho daquele jeito Pode abraçar Liberdade para todos os parceiros do BDP, tá ligado? Tá ligado Vai vir assim, ó Se quer guerra vocês podem vir Os moradores estão avisados Os moleque já tá preparado Então vai segurando Vai ser albejado Para falar o banco sem poderoso O fússio de alta recisão O libertador se tampa na quebrada Menoridade me fecha o porrão É que hoje a noite tá nublada E da laje hoje a vez tá sireno Se quiser invadir, cê se invade Mas só um aviso, os moleque não treme Foi veio por cima, mas não conseguiu Encostou por baixo, deu missão falida É que as quebradas de Guarulhos Virou o Talibã Os moradores ficou assustados Mas não é o que nós tá querendo Se quer paz nós queremos em dobro Se quer guerra vocês estão no veneno Várias fit estão acontecendo É o BDP, caralho Não vou cuidar todo mundão Na quebrada é só o pião de bode É certamente tentação do cão Mas os conselhos da minha coroa Até que um dia eu parei a pensar Vai saber se daqui a algum tempo Será que é aqui que eu quero estar Ser mal visto na sociedade Mente pesada, nunca fica em paz Cria meu filho fora dessa vida Pra ele não crescer igualzinho o seu pai Desde pequeno eu passava o veneno Só no regresso não tinha opção Com os aliados armamento pesado O bonde do trem bala partiu pro mundão Certo pelo certo, errado é cobrado Esse é o ditado que muito escalou Graças a Deus investi no progresso Hoje posso dizer que meu mundo girou Dando assistência pra minha coroa Que ficava assim pra fazer minha vontade Deus iluminou nosso caminho E agora em diante não vai estar de nave Meu mundo virou De volta a cabeça Da água pro whisky Da bike pra roneteira Trilhei meu caminho Nunca fui sozinho Hoje eu tô suave Pau no cu do Zé Povinho Hoje eu tô suave Pau no cu Tá ligado E aí que critica Então no lugar que era do pai justiça e liberdade Mais ou menos é assim É pra justiça, liberdade Igualdade e união O fundamento foi dado Passada a todos os irmãos Na vitória ou na derrota Na tristeza ou na alegria Um fortalecendo o outro De noite, noite e dia É pra justiça, tripleto Que veio lá do Islã Encomendor da Jamaica Aquele puro gudã Ciclonado e tatuado É os guerreiros do morro E se tentar invadir Nós tá bem pronto pra missão Só menor especialista Revoltado Nós tá louco E se morrer um dos nós Pode ir pra que nasce outro O crime não acabou E nunca vai acabar Com muita fé em Jesus Vamos ver onde vai chegar Colete a prova de bala Pesadão de parafal Operação na favela Passei em rede nacional Primeiro Passou na Band Na Globo e no SBT Os menor tá sem camisa De fúzio na Tenerê Avisando os moradores Os terceiros Tá na maldade E levou dois dos menor Em privada liberdade A coroa avisava Nunca ia visitar Mas quando o menor caiu Nenhum dia veio a faltar Não pode ficar tranquila Vou ficar aqui mó tempão E o agente me avisou Que eu peguei a internação Mas só que o tempo passou E hoje Eu tô na quebrada Tô revendo a família Que toda rapazia É pra justiça A liberdade Igualdade Tá ligado Vai cantar Vai cantar meus parceiros Um fortalecimento foi dado Passada a todos os irmãos Foi na vitória Na violão Tá tristeza Ou na alegria Um fortalecendo o outro De noite em noite e dia Um fortalecendo o outro De noite em noite e dia Já puxa a outra Que nós não vai parar não Desse jeito Jamais cairão no esquecimento Meus parceiros Peço pra Deus me guardar Quando tô no morrão Com os parceiros Com os irmãos Portando a glock na mão Disciplina que se tem E não nos deixa levar Pela emoção do tempo Pelo momento E é vários parceiros meus Que se encontram trancados A todos irmãos Peço que quebre os cadeados E o tempo não passa A lágrima rola E meus pensamentos Na família aqui fora Só mais um detento Cumprindo a sentença E seu julgamento Ando em câmera lenta Chubacara fora A quadra tá molhada Não vai ter futebol E hoje é mais um dia De refletir O pai me perdoa E me tire daqui Quebre os cadeados De todos os amigos De todos os raios De todos os presídios Várias fitas erradas Eu sei só lamento Mas o grande erro É pensar Nós não tem sentimentos Então me diz A todos Que se encontram trancados A todos irmãos Peço que quebre os cadeados Então me diz Por que Que tem que ser assim Então me diz Por que Por que Que tem que ser assim A todos irmãos P.J.L.I. A todos irmãos O Didi O Beto O Jan Tá ligado Parceiro Isso é pra falar De liberdade Vamos assim Já que é medre Tamo junto Ô seu juiz Diz pra mim Que chegou a varar E que falta pouco Pra lhe cantar Liberdade vai cantar Mano Anderson Saudades mil Cadê a ané pra mim E nunca será Cadê a ané pra mim E nunca será Tá ligado Daí volta no coração Vários trancafiados E hoje os pião De baile funk Andam desfalcados Telefone é Marjil Matheus Que tá no CDP Enquanto a Lili não canta Eu canto por você É verdade Eu lembro bem Você no morro Fora do normal E os que se dizem Parceiro Nem dá um real Pra ajudar Sua coroa Até mesmo No jumbo Mas é aí Que nós encontro Os pilantras no mundo Trocar o papo Com os parceiro Não tira a vontade De dar um abraço Na família E matar a saudade Pra justiça Liberdade Igualdade União O fundamento Os irmãos Não tá em depressão Então não vem Pagar De ou sorte Só tem leão Uma selva triste Onde peixe Só safado Cabelo é emoção Uma selva triste Onde peixe Cabelo é emoção Altas lágrimas O larão Não deu pra aguentar O grito do seu pivete O pai volta pra cá O ódio no pensamento Aí vira revolta Você pensa no que dizer Mas não acha a resposta Sonhando, brisando, rezando E cantando E escuta o corredor Essa frase um dia Vai ser minha Liberdade E cantou Essa frase um dia Vai ser nossa Liberdade E cantou Essa frase um dia Vai ser sua Liberdade E cantou É o BDP Caralho Já manda outra Nós é de Guarulhos Caralho É quem modela E Guarulhos É só o menor terrorista Então vai chegar assim Só o menor é voltado Caralho Desse jeito Que Jesus esteja aqui Parabéns Suas favelas E a todos Menos Que mata e morre por ela Tá ligado É o Carmela Tá ligado É o Carmela Caralho Que mata e morre por ela Pique bomba na Baquira Um só Vila Parate Vila Fate Minha Baus Fortemente A Pamala O Pimentas É só o louco Só o menor terrorista O Carmela O PDP Total E já é tudo Vigado Brasil Sucesso Na capital Salve Coitado SP Na capital Nunca quer Aê Carvalho Levanta Amião Se mosca A bala Canta Um salve Industrial Ponte alto E Arapongas E na Vila Maria Pesado Chicote Estrala Itacoa Arujá Ipanema E o cocaia Salve Santa Tiradentes E Presidente Dutra Oitirapuru Salve Comizia São Judo E no Jardim Califórnia São os braços Tchadu Salve Treze Santa Foz Pesada São Rafa E no PM É várias Fuga Daqueles Tal Robopop Salve Santa Vila Ni Sem Ter Inocop Caicã Vila Do Sapo Lala Lala Salve Morro Do Piolho Plínio E Rua Sete Os moleque É boladão Não corre Vai E vem Todas as quebradas Caralho Salve Jurema Alvorada E Rua Sem Nós que Fá É o BDP E pra coroa Não tenta Mãe É que eu venho Fazendo Essa letra Pra senhora Pá Desde o tempo Que ia chorar Na minha gaveta Uma pistola Foi Ficou No meu pensamento A lágrima No seu rosto Mas só que pra mim Já deu Não quero Mas passasse o foco Ver a senhora Chorando Altas contas Pra pagar Desde que nós trafica Caralho Sem poder Te ajudar Mãe Eu entrei Nessa vida Você vai me Desculpar Mas eu prefiro Morrer Ser preso Do que ver chorar A mulher Da minha vida Que me guardou Na barriga Que me deu Sabedoria Várias noites Vários dias Que sempre Cuidou de mim Em qualquer Situação Mãe Eu te amo Elisângelo Te amo Mãe Eu te amo E essa Que não é Ivão Mãe Eu te amo E essa Que não é Ivão Lá 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 Eu entrei Nessa vida Você vai Me desculpar Coroa Não está Nessa vida E a outra Parte 2 Mãe Eu entrei Nessa vida Que o mundo Critica Mas só que Infelizmente O tempo Não vai voltar Atrás Eu nunca Me arrependi A dor Que se Tá aqui Dentro Reverteu Situações Onde o ódio Foi porque Quando ia estudar Era mó cota Pra andar E quando Chega a balada Os vermes Vinha me abordar Vinha falando Um bolão Mandava eu Deitar no chão Me chamava De ladrão Se percebe A situação Mas naquele momento Pá mimó Constrangimento Eu cansei de passar veneno Fui logo no pensamento Ou eu vou ficar no dia e noite Mó função de AK no 12 Vários Tente preparado Irmão defende aliado Porque é bala Atrás de bala Sensações e memórias Babela Me ensinou muito Mais que qualquer escola E no mudão Desde pequeno Fui vivendo E aprendendo E deixando Pra trás Que passei veneno Hoje minha vida mudou Da água pro vinho Foi só Deus e eu Nesse caminho Não quero ser rico não Nem ser bom de vida Só quero sosseguir Paz pra mim Pra minha família Hoje nossa vida mudou É, os frejinhos Era batida Cê tá ligado Meu parceiro É assim ó Então traz Então traz O do verde pra cá Pra nós marolar Então traz Então traz O do verde pra cá Pra nós marolar E na bica dos prédios Na boca da serra Na bica da praça Tá tudo tranquilo Então faz a porrada A paranga Contra nessas derramas Depois joga um piloto E já faz a porrada Caralho Mas quebrada É só pião de bode Continuando Juntos aliados Porque sabe Que a qualquer momento Nós pode morrer E ficar até privado Pede a benção Passou a coroa Mãe fica tranquilo Eu só volto amanhã De foguete Pra chupo Vm Whisky Red Bull Do puro Gudan A loja Tá fazendo É ter fila Os moradores Porque o lança Te deixa travado E o pó Que nós temos É osso do diabo Compressores tentando O que nós temos O que nós temos Mas aqui não é o marunão Desde menor Nós encontramos Sistema Favela Ensino A semente Brigada Só de okre Da cabeça Aos pés Boneda As canas E o ta Fleck Jack Tem neirente Fila na quebrada É furgada Ativada Se vejo Ou vejo Tem baile Na rua Principal Azul Na rebola Os maloca Balança Para então Tá fazendo Barulho Os moleque Do doze Gritar Olha o lança Para então Tá fazendo Barulho Os moleque Do doze Olha o lança Tá ligado É o BDP É o BDP É o BDP Pode deixar Então se liga Meu parceiro Nós ostenta A liberdade O forte É o BDP O meu parceiro Bin lá Dei na rima Dei na rima E desse jeito Nós chega É o MC Caveirinha Tamo junto É que tá feira E o bagulho Aqui tá louco E nós vai mandar Um papo Para o BDP Lá no frente Procura Otávio Bagulho Aqui é louco Olha vou te dizer Aba é o PJL E o Wagner BDP E desse jeito Que nós chega É nós que tá moleque Um salve Zona Norte Um forte Zona Leste É que o bagulho Aqui tá louco Vai ser os caras Certo Quebrada é mil graus É aqui do bom sucesso O que é o MC Neguinho De mana Aqui na hora Chega no sapatinho É os pedinho Tá ligado Nós manda sem ramilar O bagulho é louco Se invade Nós vai trocar Nós manda Até de manhã Ou até o sol clarear Porque se tu invadir É ratatá Se tu invadir É ratatá É só contra os vermes Venha só contra o tempo Nem tentar E nem tentar Que vocês tenta Vai tomar de ratatá Ou ratatá É ratatá É o PDP É nós que tá E na base aérea E tatatá Rá tatá É só tiro nos coisas Se eles tentar E se tu não me conhece Caveirinha MC Já convoca o H2 Que o H1 já vai cair Porque o bagulho é zica Mas é o certo pelo certo É o BDP Zona Oeste, bom sucesso Tamo junto, ó, meu parceiro Aqui nós, irmã, quem foge Forte abraço lá pra leste Forte abraço lá pra norte Nós que tá aí, meu mano Aqui na rima arrebenta Um forte abraço pros parceiro Dos pimenta Nós que tá aí, meu mano Aqui nós não bate a nave Forte abraço pro Jandaiá E pro Estela Maris Nós que tá aí, meu mano Aqui na rima nós tá Moleque é zica Pode ir pra que é de fechar Então vou te falando Se liga que é nesse pique Liberdade vai cantar Porque o parceiro Henrique Tá ligada aí, meu mano Nós é muita fé em Deus Liberdade, mano, Caio Liberdade pro Matheus Mas o bagulho é o seguinte Eu sonhei, foi tipo assim Cantando do Jacaré E também do Biscuit Tá ligada aí, meu mano Nós é o poder paralelo Não gostou, então anota Nós é o sete pelo sete, cara Então deixa, deixa, filho Pode deixar Então deixa o mar Pois nós ostenta a liberdade Isso é a minha maior riqueza Os pais serão atrás das grades Uma guardia é mó tristeza Me desculpe aí, coroa Que me deu vários conselhos Rapidamente o crime envolvente Entrou na minha mente primeiro Vivendo esse pesadelo Peça a Deus que me acorde Hoje nós tá de fuzil Antigamente era revólver Sei que é só questão de tempo Mais um louco no mundão Entre becos e vielas Tipo filme de ação Minha mãe tá preocupada Meus irmãos estão em casa Enquanto eu tô na quebrada É vários tiros e rajada Sei que eu posso até morrer Mas eu vou morrer tentando Ver a minha mãe feliz E as crianças brincando Não é só trampar no doze Pra ter consideração Tem que saber respeitar Pros morador ficar firmão Antigamente eu era feliz Disciplina total, tá ligado Hoje por qualquer loucura Passa, grita, não olha o lança Nós que tá é o BDP BDP é nós que tá Desse jeito Não vai passar de lupa Na cara de estaca De longe a 24k É o pesadelo dos moda Segura emoção Porque é nós que tá Lacoste, listrada, bonézão Da Kikberma da Ciclone Nós que faz a moda E na quebrada Meia alta sem placa Na fuga perfeita Os moleque é foda Antes andava de pé Hoje me sabe só Conforto do bonde Sempre atrás do progresso Sempre no quieto Eu levo adiante E no palco tirando o lazer Tumultuando o pique MC E o pisante é o espigre E as prata Cobina a canete No bico Simples momento Vários pensamentos Veio passar na mentira Os moleque Do lixo ao luxo Do baixo ao topo É só gelo de coco Nos réde com réde Antigamente eu vivia implorando Só pra ganhar um beijo Darny Feio Todo coringa Até a carta na manga E hoje na minha goma Tem várias bucetas Todo coringa Até a carta na manga E hoje na minha goma Tem várias bucetas Põe fogo na bomba Aqui o cofre Vai logo estourar Só menino bom Nosso lado Pra comemorar E no dia a dia Nos é o certo Pelo certo A humildade prevalece É o BDP Bom sucesso Nós que tá Nós que tá cara É o BDP Bom sucesso Anota aí carai Caber em MC E você tá com os caras certo Nós é o certo pelo certo Hoje nós é o justo e o correto Tchau Tamo junto cara Nem uma fita E aqui vai vir vai ser como E aqui vai vir vai ser como Hoje vai ter festa na Jamaica E os quebrada da quebrada confirmou Então avisa lá todos maloca Pra nós carburar agora que o Bob ressuscitou Hoje vai ter festa na Jamaica E os quebrada da quebrada confirmou Então avisa lá todos maloca Pra nós carburar agora que o Bob ressuscitou Pra quem pensou que nós tá parado Nós só tá progredindo no silêncio Nós tá de volta Caralho Tá segurando no 17 Fio O BDP bom sucesso vai vir daquele jeito Tão menino bom caralho Poucas